O que é mesmo a gente saber de nós mesmos, do passado, do lugar, da história? Cada um tem uma história. Minha mãe me deu o nome de Zilda, porque na época ela ouvia uma novela de rádio onde a personagem mais sapeca era Zilda. Então a gente tem histórias que envolvem a gente, a família e o lugar também tem história. Olá, meninada, vocês ficaram com saudade de mim? Então, quando a gente tem saudades, por que a gente tem saudades? Vai lá! Porque a gente não tem uma pessoa. Porque a gente fica com vontade de ver, a gente gosta e a gente lembra. E a gente gosta do que conhece. O desconhecido sempre é uma coisa que amedronta. E quando a gente conhece, a gente vai percebendo que tem muitas coisas que são muito próximas da gente. Nós também sabemos muito pouco do lugar que a gente mora. Por isso que a gente vai buscar a história do bairro. Eu gostaria muito que vocês fizessem lá em casa perguntas para os seus pais de onde eles vieram, se eles sempre moraram aqui, se nasceram aqui, por que eles vieram para esse lugar, né? Quais são as histórias do passado? E de outro lado, nós vamos fazer coletivamente para descobrir como é o nosso bairro. A linha de trem Santos-Jundiaí servia para levar o café do interior do estado até o Porto Santos. A data oficial da fundação de Pirituba é dia 1º de fevereiro de 1885, quando entrou em funcionamento a estação Pirituba nessa linha de trens. Os 74 bairros que hoje compõem a região começaram a se formar a partir de três fazendas. A linha de trem dividiu a fazenda Tobias em duas fazendas. No começo do século XX, essas fazendas foram, aos poucos, sendo divididas e loteadas. Alguns dos primeiros bairros surgiram nos anos 1920. Aqui mesmo para Pirituba, vieram vários grupos de imigrantes. Eram ingleses que trabalhavam na estrada de ferro, japoneses que plantavam eucaliptos para alimentarem os fornos da companhia Arbor, húngaros, italianos, holandeses e muitos outros que vieram trabalhar nas indústrias. Os holandeses ainda têm um tubo aqui em Pirituba. O crescimento da oferta de energia elétrica em Pirituba incentivou a instalação de diversas indústrias nos anos 1920. As condições de vida começaram a melhorar. No fim dos anos 1960, a empresa de setor imobiliário Companhia City de Desenvolvimento criou novos bairros. A Companhia Arbor do Brasil, fundada em 1917, comprou parte das terras da fazenda Tobias naquele mesmo ano. As boiadas desciam dos trens ou viam pelas avenidas de Pirituba, até o matadouro da empresa. Mas a Arbor não foi a primeira a se instalar na região. A primeira foi a fábrica de cola paulista, em 1898. Depois vieram outras, como a Companhia Fiat Lux, a G.C. Lever, a Refinações de Milho Brasil. Aqui mesmo, ao lado da estação de Pirituba, fica o Hospital Psiquiátrico Pinel, fundado em 1929. Aqui também fica a fábrica de pianos Fritz Dober, fundada em 1950. O Lanifício Pirituba foi uma importante indústria de Vila Barreto. Meu avô e minha avó se conheceram quando trabalhavam lá, na década de 1940. Desde então, moram na Vila Barreto, bem ao lado de onde era o Lanifício. Oi, vó. Oi, vó. Tudo bom? Tudo bom. Vó, a origem dos seus pais? O meu pai era espanhol. E a minha mãe era brasileira. A minha mãe era do lar. E o meu pai trabalhava no Lanifício Pirituba. Ele começou a trabalhar no Lanifício em 1928, como tecelão. E a fábrica, naquele tempo, era dos ingleses. E ele teve alguma formação? Teve. E os ingleses, naquele tempo, pagaram o estudo para ele, né? E ele se formou mestre em tecelagem. E o Zarzur? O Zarzur veio depois. Ele comprou a fábrica dos ingleses. O vó, a origem dos seus pais? Meu pai é inglês, da Inglaterra, em Londres. E minha mãe era paulista, de Campinas. Em que lugar o teu pai trabalhava? Meu pai trabalhava na oficina de manutenção e locomotivas, na oficina da Lapa. Em que ano a vó trabalhou no Lanifício? Eu entrei com 15, eu saí de lá com uns 22 anos. Quando o senhor começou a trabalhar no Lanifício? Eu comecei a trabalhar em agosto de 1947, e parei de trabalhar em dezembro de 1948. E quando a senhora conheceu o vó? Eu conheci o vó, que ele veio trabalhar de tecelão, aí na fábrica, e nós se conhecemos aí. Nós ficamos quatro anos namorando. Quatro anos. Aí casamos. E por que ele saiu lá do Lanifício? Meu pai achava que ele não ia ter futuro, aí apenas ia ser tecelão. Então ele foi trabalhar na sala de ferro Santo Jundiaí, antiga SPR. Como que eram as condições de trabalho? Havia greves? Sempre houve greves, né? Mas as duas greves principais, uma foi por causa de tempo de trabalho, e a segunda era greve mais por direitos pessoais. Como era a região na época? Aqui em Pirituba era muito, muito deserto. Essa parte de cada avenida Benedito de Andrade era a Cafezal. E da outra parte dela, da avenida Benedito de Andrade, era Pasto e Mata, onde a avenida Benedito de Andrade agora era uma simples picada, e passava um ribeirão ali. Em 1977, teve um grande incêndio, que destruiu boa parte do Lanifício. No ano seguinte, a fábrica se mudou para o interior do estado. Em 1985, o antigo prédio do Lanifício se tornou o Shopping Pirituba. Hoje em dia, nós estamos percebendo que tem mais indústrias em Pirituba. Normalmente está havendo mais comércios, as indústrias estão desaparecendo. Então, os comércios que estão tendo mais, lojas de roupas, produtos alimentícios, lojas de sapatos, calçados, também lan houses, tudo isso está aparecendo mais no lugar das indústrias. Em 1963, houve uma campanha pela emancipação de Pirituba. No ano seguinte, a maioria da população escolheu continuar fazendo parte de São Paulo. Foi a partir daí que os governantes passaram a prestar mais atenção à região. Tchau, tia. Tchau, Lívia. Tchau, Lula. Há 200 anos atrás, Pirituba era uma área rural. Nos primeiros mapas de São Paulo, Pirituba nem aparecia. Alguns viajantes estrangeiros escreveram sobre a região. Um deles foi o inglês Jomaui, que visitou São Paulo no comecinho do século XIX. O governador convidou-me a visitar as minas de ouro de Jaraguá, as primeiras descobertas no Brasil, que agora lhe pertence. Percorremos 12 milhas de uma estrada razoável e em alguns trechos boa em direção ao sul e atravessamos o Tietê. Em 1839, o norte-americano Daniel Kider também veio conhecer a região. De volta do Jaraguá, paramos nas margens do Tietê a fim de visitar uma plantação de chá do Coronel Anastácio. Em 1856, o Brigadeiro Tobias de Aguiar comprou a Fazenda Anastácio. O Brigadeiro era um importante político e a sua esposa era a Domitila de Castro, a Marquesa de Santos. Anos antes, ela foi a mais famosa amante de Dom Pedro I. O Brigadeiro Tobias morreu e a Marquesa passou a ser a única dona da propriedade. Ela viveu em Pirituba até o fim da vida. O bairro do Amitila tem esse nome em homenagem a ela. Mas algo me dizia que a história de Pirituba não era só a história desses fazendeiros. Os escravos negros, que substituíram os escravos índios, trabalharam muito na mineração do ouro. Depois foram usados nas plantações de café e de cana. Em 1888, finalmente veio a abolição. Começaram a chegar os imigrantes para trabalhar, só que agora recebendo salário. E como ficaram os antigos escravos e seus descendentes? Os negreiros chegando ao Brasil com negros faziam comércio de escravos. Naquela época, eles eram escravizados, levados a chibata, eram maltratados pelo seu senhor. e até hoje a gente vê uma diferença entre o negro e o branco. Na época da abolição, pensaram que tudo ia ser mais fácil, ia existir mais empregos. É muito difícil para o negro encontrar o emprego em um lugar na sociedade. Ganhar o seu sustento, ter a sua casa, ter um lar, ter uma família. Falta empregos para que o povo possa estar trabalhando. Favelas foram sendo criadas por falta de moradia e emprego. Acho que não tem porquê. Todos nós somos iguais e não tem porquê ter uma certa diferença entre negro e branco. Todos nós somos seres humanos e devemos ter os mesmos direitos. Pesquisando na internet, eu descobri uma coisa incrível. Tem vários indícios de que existia um quilombo em Pirituba no século XIX, bem na Vila Mangalote, perto de onde eu moro. Tem até uma senhora chamada Dona Conceição que lembra a história que seus avós contavam da época da escravidão. Quilombo na língua africana bantu quer dizer povoado. Os quilombos eram os lugares onde os escravos que fugiam se escondiam. Resolvi ir atrás de mais informações sobre o quilombo peritubano. Agora vou apresentar para vocês a minha família. Essa daqui é minha irmã. Essa aqui é minha irmã. E essa aqui é minha mãe. Essa daqui é minha irmã. Essa daqui é minha irmã. E essa aqui é minha irmã. Que é essa história que poderia existir o quilombo aqui em Pirituba? Você acha que existe mesmo? Bom, hoje o quilombo de Pirituba é a prova de fogo, né? Nós mantemos aqui a cultura negra bastante viva através dos nossos enredos, através dos nossos movimentos aqui dentro da quadra. Mas existe bastante famílias de negros ainda remanescentes da fundação do bairro. Provavelmente vem dessa época do quilombo, se é que houve. Nós, antigamente, aqui em Pirituba eram bastante mais negros. E, inclusive, hoje, com esse crescimento de São Paulo, os filhos foram casando e as propriedades, muitas foram vendidas. Hoje o pessoal está na Coab. Mas eles vêm todos aqui para a escola, participam aqui da prova de fogo até hoje, que muitos você conhece. que têm raiz aqui de avós, bisavós. Já nós estamos na quarta, quinta geração, né? Se você falar com a dona Conceição, com o filho dela, eles vão poder te trazer muito mais coisas da lembrança dessa época, né? Pois é. E aí, está lembrado de mim? Sou Celso, filho do senhor Lima. Lembro, sim, lembro, sim. Meu pai trabalhou com o seu pai na empresa de ônibus. Como é que não ia me lembrar, né? Essa aqui é a Liliane, ela é porta-bandeira da nossa escola de samba. E ela está fazendo um trabalho escolar. E ela, nessa pesquisa, ela chegou a um ponto sobre a dona Conceição, sobre aquelas histórias antigas que tinha aqui do bairro. A minha mãe contava que minha avó passava, então. Tipo assim, num caso, nós achávamos, ela encontraram aqui, aqueles griões, né? que se amarravam os escravos. Até embaixo tinha uma árvore centenária, né? Como é que chama a minha árvore? Uma figueira. Uma figueira. Que tinha aquelas lendas sobre assombração. É, o pessoal tinha medo de passar ali, que ouvia vozes, né? Porque aquela árvore tinha sido um tronco, né? De onde os escravos apanhavam ali. Você estava comentando sobre a figueira, agora eu me lembrei. Na casa sua bisavó, da dona Isaura, ela vinha muito lá comprar aqueles docinhos que ela fazia, né? Tempo em tempo, eles tinham aquela dança, né? A congada, né? Meu avô, minha avó. Eles promoviam isso, né? E aquelas danças que tinham os violeiros que sapateavam? Festa do rei. Saiam visitando as casas, né? E entrando nas casas e faziam lá as suas danças, as suas rezas. E ali, o pessoal das casas contribuíam com eles, né? Quem era visitado sempre dava alguma coisa, né? Para ajudar no trabalho. Parece que eu estou lembrando da fisionomia da sua bisavó. Ela era a escultura daquilo que a gente pensa sobre os escravos, né? Do africano legítimo. Olha lá, se ela não estiver aqui ouvindo, nós contamos a história dela, né? Como é que, então, é bom a gente lembrar do passado, né? Eu costumo dizer um texto sempre de um teatrólogo, né? O Prínio Marco. O povo que não ama e não preserva as suas formas de reações culturais mais autênticas nunca vai ser livre. Nunca vai ser livre. Eu me lembro dessa frase do Prínio Marco, sempre, e é o que me dá força muitas vezes para manter esse trabalho dentro da escola de São. Muito bom. Ô, Marco, mas foi muito bom a gente se reencontrar. Foi um prazer. Visitar mais a gente, a gente está contando essas histórias. se não fosse o trabalho dela escolar. Quando os portugueses chegaram ao Brasil em 1500, existiam aqui mais de 2 milhões de índios. A vila de São Paulo de Piratininga foi fundada em 1554, bem no meio de uma importante aldeia indígena. Os portugueses começaram a escravizar os índios para trabalhar nas plantações e na criação de gado. Os índios não gostaram e fizeram várias revoltas e guerras contra os brancos. Aqui mesmo em São Paulo, vários grupos de índios se juntaram para resistir. A guerra durou 5 anos, de 1590 a 1595. No fim, os índios perderam feio para os colônias que eram liderados pelo Afonso Sardinha. No começo do século XVII, na região de São Paulo, quase não existiam mais índios. O meu povo é o povo Guarani. A criança Guarani, o que fazia antes? Brincava. Só brincava? Só brincava. Como que é a brincadeira do Guarani? Eles brincavam de ato e flecha, de aqueles... de caçar, brincar de caçar, brincava com os arabatãs, dançava, brincava com os animais também? E tinha um monte de animais antigamente, quando não tinha um branco. Pegou agora? Peguei. E hoje em dia, como é que brinca? Hoje em dia, eles brincam como eles brincam na rua, descansam-escondem, pega-pega. Essas brincadeiras foi o homem branco que trouxe? O que mais que vocês brincam? Nós brincamos a joga bola, antes que nós brincavamos a joga bola, agora eles estão jogando bola. Eles brincam de aqueles amarelinhas, as meninas brinca, põe a corda, eles brincam. Como que é essa adaptação do índio na sociedade do homem branco? Nós não temos nada em casa e os brancos têm mais do que a gente em casa. como em TV, rádio. Antes a gente ficava lá sem fazer nada, só lá deitado na rede. Passava, pescava, ia para o mato, andava de cavalo. Antigamente tinha cavalo, ficava lá. Hoje em dia dá para fazer isso? Não. Por que? Porque aquele rio já está podre. Antigamente dava para ver tudo limpinho, agora eles estão polindo tudo. E animal? para caçar nenhum? Não. Como é que faz para se alimentar hoje em dia? Hoje em dia eles trabalham para ganhar dinheiro para comprar os alimentos no supermercado. até hoje dá para ver como a língua dos índios mais. Foi importante. Lugares, rios e objetos. Ainda guarda o nome original. Pirituba, por exemplo, Pirituba, por exemplo, quer dizer muita taboa em Tupi. Taboa é um tipo de vegetação de brejo, que tinha muito na região. Hoje quase não tem mais. Jaraguá também é uma palavra de origem Tupi. O pico do Jaraguá sempre ajudou os viajantes a se orientarem. Tupi. Aqui ficava a casa do Alfonso Sardinha, aquele mesmo que combateu os índios de São Paulo. A casa original não existe há muito tempo, mas esse muro é bem antigo. Aqui eles procuravam ouro na água do riacho. Meu nome é Fábio e eu moro ao lado do pico do Jaraguá, na aldeia Guarani, Tecoa e tudo. Quando os brancos chegaram aqui, eles fizeram esse tanque para lavar as pedras preciosas que os bandeirantes usavam. Os bandeirantes eram aqueles homens brancos que ficavam atrás de pedras preciosas. de ouro, de tesouro. Aí é que eles fizeram aqui, está vendo? Esse aqui, esse cimento aqui, é uma pia que eles fizeram e quem fez foi os escravos que fizeram. Os escravos eram muito judiados, eles batiam nos escravos para eles fazerem isso tudo aqui. Hoje, depois de muito tempo que passou, o curso da água vem desde lá de cima do pico e passa por aqui. Só que antes ele dava a volta por ali. Esse muro aqui também foi feito pelos escravos porque ali atrás passava água que caía lá dentro daquela pia, daquele tanque que eu mostrei para vocês ali. Quando nós viemos aqui, tinha caça, até agora tem um peixinho ainda, mas não é tanto como quando nós viemos aquela vez. Agora está chegando o pessoal branco, estão fazendo casa mais pertinho da gente. É muito difícil de a gente ganhar dinheiro aqui. Tudo, tudo tem que comprar. A gente não trabalha fora, para trabalhar tem que ter estudo. E a gente vive com artesanato, a gente vende um pouquinho de artesanato. Se eu vou, plantava milho, feijão, dava para plantar, mas agora não tem mais nem lugar para a gente plantar mais. É a história, vocês vão casar, vão crescer mesmo. Aí vai contar para os seus filhos, a avó contava a história, contava que chegou assim, lá, e no lugar. A aldeia onde eu moro é uma das quatro que existe ainda hoje na cidade de São Paulo. Pirituba mudou muito. A antiga estrada São Paulo-Campinas, hoje é a Avenida Raimundo Pereira de Magalhães. É de Pirituba que saem algumas das estradas mais importantes que ligam a cidade de São Paulo ao resto do estado. Se antigamente Pirituba era considerado interior, hoje faz parte dessa imensa cidade de São Paulo e continua mudando e transformando a cada dia. Uma história construída por cada um de seus habitantes. de São Paulo Música 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 Música